Eu estava numa crise terrível contra o Ocidente, não queria saber do Ocidente, tudo que era da cultura do Ocidente não me interessava. Quando eu era em casa de Dariel Valença, que é um artista plástico, ele me sugeriu conhecer a Nise porque eu gostava muito do Jung. E ele telefonou para ela e disse, você tem que conhecer a Marta porque ela é desenhista e gosta muito do Jung. E aí eu fui lá, ela pacientemente olhou meus desenhos, me convidou para o grupo de estudos do Jung e depois ela insistiu muito para eu ir no engenho de dentro, mas eu não queria ir de jeito nenhum. E ela insistia, insistia. Aí artistas daquela época que eu conheci, artistas de teatro, poetas, artistas plásticos, menos, insistiram muito para eu ir de dentro. Aí eu fui e, bom, aí fiquei, tive contato com o Rafael Domingues, lá os camafeus da doutora Nise, todos estavam vivos, Adelina, Otávio, Rafael, enfim, o Emílio, todos eles. Então ela me pediu para ir trabalhar com o Rafael, especificamente com o Rafael. Porque Rafael não falava, não se comunicava há 20 anos e eu espontaneamente foi que quis conhecer Rafael. A doutora Nise me chamou para conhecer os trabalhos de Rafael, os desenhos, para mim um dos maiores desenhistas que nós temos no Brasil. Aí o Rafael, ele estava fazendo uns tracinhos e eu falei, Rafael, você está desenhando o canto dos pássaros? Ele disse, canto dos pássaros, olhou para mim, assim, canto dos pássaros. E a monitora que estava lá me disse assim, eu nunca vi ele falar com ninguém, eu estou aqui há 10 anos. Aí eu fui lá conversar com a doutora Nise, lá no hospital mesmo. Aí ela se levantou, ela ficou assim, meio agitada, olhou bem para mim e falou, você não quer vir trabalhar aqui com o Rafael? Aí eu achei que sim. Mas engraçado, eu disse que sim, não especificamente porque ela estava convidando. Era um desafio meu que eu queria saber quem era aquele indivíduo, porque eu fiquei curiosa de como é que ele veio falar comigo, né? Queria saber quem era aquele indivíduo. Aí a doutora Nise deu um conselho, fique calada, quieta do lado dele, sempre. Você vai e fica pertinho dele. E ela falou isso por quê? Porque ela sabia que o afeto catalisador, o fato de eu estar ali presente, estava demonstrando que eu estava afetivamente interessada por ele, né? De alguma maneira. E com isso, ele vendo o meu acolhimento, ele foi se expressando mais, ele foi se extrovertendo de alguma forma, muito pouco. Mas onde eu ia, ele ia junto, ele mexia no meu colar, ele falava umas frases, ele perguntava sobre o meu relógio, as horas. E aí ele foi voltando a desenhar, foi uma coisa impressionante. E ele me chamava de Martinica. Eu fiquei um ano fora do Brasil. Isso foi uma coisa interessante, porque quando eu voltei, ele imediatamente me chamou de Martinica. ele me reconheceu e ele fez um desenho, que está no livro da doutora Nise, ela fez questão de colocar na imagem do inconsciente, o desenho que ele botou um sol na cabeça e escreveu Martinica. Agora, a coisa mais interessante que aconteceu nessa relação minha com o Rafael, foi que um dia eu pedi o Rafael para assinar o nome dele. Ele assinava cheio de desenhos, assim, fazer umas enfeites na assinatura. E eu falei, Rafael, assina o seu nome. E aí ele escreveu amigo, no meio da página. Eu peguei o desenho, que geralmente eu entregava lá na secretária, enfim, no arquivo. Eu não entreguei. Eu levei o desenho para a casa da doutora Nise. E aí a doutora Nise viu aquilo e chorava. A doutora Nise chorava de cair água, molhar a roupa. Aí ela disse, eu fiz tudo, Marta, tudo para provar que Rafael não era uma pessoa inerte, que a emoção dele estava viva lá dentro. E você conseguiu. Eu sabia que você ia conseguir. Agora, tudo que eu consegui foi por orientação dela. Não fui eu na graça minha. Claro que eu obedici as regras da rainha. Ficar quietinha, ser afetuosa, ser delicada, ser gentil, solícita e não faltar. Não faltar. Persistência. E eu ia fazendo isso voluntária, né? E aí eu, tem umas duas semanas que eu não fui, ela falou comigo, não pode faltar. Eu falei, não, mas às vezes não tem que faltar, doutora. Ela falou quieta lá, não falou nada. Ela falou com medo que eu não ir mais, porque os resultados estavam muito bons, né?